Bolsonaro, 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 pessoal, então uma boa tarde para todos e todas. Eu vou só complementar o que a Alice Portugal já colocou aqui. Nós acabamos de sair da reunião da Minuía, que são os partidos PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT e Rede, mas também o Solidariedade e o PV, nós já fechamos questão contra a PEC 32. A primeira decisão nossa é que nós mantemos esse fechamento de questão e nós não vamos ficar buscando emendar esta PEC, buscando consertar esta PEC. Nós queremos derrotar a PEC na sua totalidade. Essa é a primeira questão que nós definimos lá. Para isso, nós vamos fazer dois textos. Um texto à sociedade brasileira e todos esses partidos e vamos chamar outros a assinarem também, dizendo que não é possível aprovar uma reforma administrativa dessa, porque ela é uma deforma. O que ela faz é apontar a privatização da prestação do serviço público e, como transição, colocar todos os servidores como servidores temporários, sem carreira, sem estabilidade e sem direitos. E, para isso, destruir o serviço público. Esse é o significado desse substitutivo desta PEC que foi apresentado. Vamos dizer isso à sociedade brasileira, para que ela esteja mobilizada para não permitir a aprovação desta PEC. O segundo é um documento ao conjunto dos deputados e deputadas desta Casa, dizendo que este é o pior texto que foi apresentado da reforma. Este texto é tão ruim quanto à proposta original. Deputado que votar nisto não venha dar a desculpa de que foi melhorado de alguma forma o texto original. Não foi. Foi piorado. E cada deputado e deputada tem que saber da responsabilidade e ficar muito claro que, se ele votar, ele tem consciência de que está votando em algo que o conjunto dos servidores públicos rejeitam. Ou seja, em outras palavras, quem votar não volta. Esse quem votar não volta. Então, nós vamos fazer essas duas cartas de todos os partidos da oposição. Eu tenho a opinião que dificilmente eles vão conseguir fazer com que isso seja aprovado aqui se nós mantivermos e ampliarmos o nível que nós estamos de mobilização. E a Alice citou aqui, tem uma carta agora assinada pelo coordenador da Frente de Segurança aqui na Câmara, deputado, e com todas as entidades de segurança pública também pedindo para não se votar a PEC. Ou seja, ganhamos um reforço importante. Todos os servidores públicos estão unidos contra essa PEC. Portanto, eu acho que nós temos condições de vitória. Mas olha, pessoal, duas são as nossas estratégias daqui para frente para garantir essa vitória. A primeira é não arredar pé dos municípios pequenos, das capitais. Mas em todo o Brasil, eles têm que saber que tem servidor mobilizado e explicando à população o que é o significado dessa PEC. Nas praças, nas câmaras municipais e assim por diante. Portanto, manter a mobilização pela base e também manter a mobilização nos aeroportos. Vira Brasília semana que vem. Já sei que vocês estão programando um grande ato. Aproveitar também a empresa de todos. A CNTE que está aqui, que tem também projeção em todo o Brasil, em todo o município. Esse é o dever de cada servidor público. Segundo, pessoal, é preciso abalar as estruturas do governo Bolsonaro. Dia 2 tem que ser ato forte para o todo o Brasil. É fora Bolsonaro, impeachment já. Com isso, nós vamos fazer tremer os alicerces do governo Bolsonaro e do Centrão, para que eles saibam que se ficarem com Bolsonaro e sustentarem a destruição do serviço público, eles não votam. Parabéns a vocês pela mobilização. E quem votar, não vota! E quem votar, não vota! Quem votar, não vota! Sempre na luta e fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Se votar, não vota! Se votar, não vota! Se votar, não vota!